A minha fala, vou tentar focar, mas a plural de expressão, que é o mandato da artigo A minha fala, vou tentar focar, mas a plural de expressão é o mandato da artigo Para buscar, receber, difundir informações e ideias de toda a natureza Sem consideração de fronteiras verbalmente ou por escrito, ou forma impressa ou artística, ou qualquer outro processo de sua escolha Uma resolução recente da ONU, ela garante que os mesmos direitos que os cidadãos que todo mundo tem offline Eles devem ter online, uma resolução que saiu agora, no final de julho, em agosto E que ela é aplicada independente das fronteiras e da mídia utilizada O que nós sabemos é que o meio online amplificou as possibilidades do exercício da plural de expressão Assim como também intensificou as reações de poder sobre o direito ao discurso E aqui no Brasil a gente pode ver que o Poder Iniciativo pode ser ponto Tanto de boas iniciativas, como foi o Marco Civil, toda a discussão social e a possibilidade que nós tivemos Participar ativamente na elaboração das propostas de lei Quanto iniciativas como a saída da CPM de Cybercrimes, que eu vou tentar explorar aqui um pouquinho Mas alguns projetos de lei são extremamente nocivos à liberdade de expressão Após a aprovação do Marco Civil, a gente viu um movimento de contra-ataque E a CPM de Cybercrimes se tornou o principal palco disso O discurso da segurança e do medo, qualificando o ambiente da internet Como o ambiente mais propício para a fonte de todos os tipos de ameaças Ele preponderou entre os congressistas E a gente pode ver que da discussão da CPM de Cybercrimes saíram várias leis São, por exemplo, improvisações legislativas Que alteram o código penal, o próprio Marco Civil na internet recém aprovado Modificando o caráter mesmo do projeto Modificando o núcleo do nosso governo A gente tem o projeto de lei 7544-2014 Que ele altera o código penal e cria uma nova categoria de crime Que seria o crime de situação virtual Um termo muito amplo Porque a própria lei Ela simplesmente se refere É uma incitação com qualquer outra Mas feita em ambiente No ambiente online Ou seja, somente A presença daquilo ser feito no ambiente online É um agravamento Um agravante Porque, como a gente já sabe A gente vê isso Porque só desde 2013 Uma tipificação com essa incitação virtual Pode gerar ainda mais perseguição A ativistas que utilizam as redes sociais Para se organizar Assim como jornalistas e comunicadores As pessoas que fazem denúncias E trabalham com o noticiário político Um outro projeto de lei É o Q179-2015 Que está pensado ao pé no espião atualmente E ele torna mais rigorosa a punição dos crimes contra a honra Comedidos mediante disponibilização de conteúdo na internet Ou que ensejarem práticas de atos que causem a morte da vida O que nos contra a honra São a Q179-2015 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 especifica. O que ele faz é ele operacionaliza o controverso direito ao esquecimento que ainda não não houve nenhum debate mais aprofundado no Congresso nas esferas de poder sobre o direito ao esquecimento e esse projeto, uma mera modificação do marco civil ele tenta operacionalizar isso e torna que qualquer usuário que chegue ao Google ou ao Facebook possa solicitar a super expressão de comitados que ele considere convencidos, injuriólogos e o pior colocando os provedores de aplicações como aqueles que decidem o papel que chamaria a justiça e o PN T4-42 que ele modifica a lei de direitos autorais e estabelece como direito do autor de tornar indisponível o conteúdo de sua propriedade que tenha sido publicado na internet sem sua autorização breve expressa mas não sei como isso seria aplicável porque a gente sabe que a cultura da internet é a cultura do compartilhamento recriação dos memes de edições de vídeo e esse projeto de esse projeto de lei ele propõe simplesmente que qualquer uso ele deve ter uma uma prévia autorização do autor como vai encontrar o autor então a gente a gente a gente a gente já apontou o compartilhamento ele vai nem traço de quem testou o material ele não entra nesses detalhes operacionais e na prática o que ele faz realmente é inviabilizar o compartilhamento da rede aí bom, Marcelo ele dá um geral do que aconteceu na CPI e na internet e a CPI realmente foi um dos gatilhos que motivaram a criação da coalizão e aí só para vocês terem uma noção um pouco mais geral do que a coalizão faz e como é que ela doa a coalizão ainda no fórum internet no Brasil lançou uma carta de pressão então algum dos pontos que nós identificamos como principais para a questão da ameaça do presidente do Brasil e aí uma das coisas que a gente reparou primeiro é uma necessidade muito forte de uma atuação em um âmbito cultural legislativo um pouco maior isso foi tudo por troca de governo e com a estabilidade toda vocês vão perceber ao longo das nossas falas que são muitos projetos de lei e muitas das frentes que a gente está tendo que atuar para tentar manter o ambiente do presidente do Brasil minimamente favorável então como a gente como a gente trabalhou basicamente nós identificamos alguns projetos de lei e aí a Code & Rice lançou uma plataforma online nós temos acesso a todos os projetos classificados em três deles então capacidade, liberdade de discussão e acesso com a breve explicação do que é cada PL e também qual é o grau de realidade desse projeto de lei essa plataforma vocês terão acesso no site da parisão então direitosnarede.com.br vocês podem entrar nessa plataforma específica dando um pouco de oportunidade assim na fala do Marcelo eu também vou apresentar alguns projetos de lei que tem aí ameaçado a internet vocês não se espantem com a quantidade de projetos que a gente vai dar aqui porque a situação é mesmo três assim então vão ser projetos de lei em cima de projetos de lei é fácil se perder um pouco mas eu peço especificamente eu vou falar de três projetos de lei no caso o 23 é o MEN que trata do Cadastro Nacional Processo e Internet o 3237 que fala sobre guarda de dados dos sistemas autônomos e o 215 que é o PL espião só três mas três que já são bastante problemáticos o primeiro o 3237 é um projeto de lei muito importante que foi aprovado já na Constituição de Ciência e Tecnologia e agora pode ser aprovado na Comissão de Justiça e Cidadania que tramita de forma conclusiva ou seja não precisa ir para o plenário se for aprovado nas comissões a gente já passa a Jair para o senado se precisar da aprovação de todos os deputados no plenário basicamente é um projeto de lei que dispõe sobre quatro geridos de conexão e ligam muito com uma coisa meio técnica na internet que é a participação de sistema autônomo e aí o que ele coloca é um projeto de lei que altera o março civil basicamente o artigo 13 para colocar e aí eu vou ler o que eu acho que vai ser útil para vocês se na provisão de conexão à internet for compartilhado o direccio IP o administrador de que trata este artigo deverá manter o registro das informações técnicas necessárias de modo a permitir a identificação inequívoca de cada usuário que é dedicado à internet a qualquer momento dentro do carácio de garros para o vestibular aplica-se o discurso no cabo que tem sido mais trágico neste artigo tanto sobre física quanto de vídeo essa é a última relação do projeto um projeto que ao longo da discussão foi bastante alterado porque o próprio CGI e várias outras organizações até técnicas falaram que a questão de você expandir um pouco o escopo dos sistemas autônomos é contrário a tudo o que acontece fora do Brasil não faz sentido tecnicamente mas na forma atual o projeto de lei está assim na forma que eu coloquei então o PER ele não altera exatamente a decisão de administrador do sistema autônomo mas ele cria uma obrigação de se adotar as providências que comportam cabíveis para você ter uma identificação inequívoca do usuário isso significa basicamente que quando você estiver acessando uma internet pública na sua padaria ou na sua universidade você tem que ter uma discussão um pouco maior para a guarda de dados que colocaria a questão do acesso de forma muito mais dificultada porque imagina você a pessoa da padaria que está querendo dar a internet para todo mundo sendo que tem mais essa oneração de manter os dados e aí é um projeto que realmente não faz muito sentido mas a gente teve muito problema lá na planora para tentar barrar o relator é o deputado Fábio Souza que era presidente da comissão de ciência e tecnologia então por isso ele também sentiu um pouco mais de propriedade para falar no assunto que ficou com as coisas além desse projeto de lei nós temos o projeto 215 de 2015 que é o PL espião esse PL espião hoje principalmente é um dia muito propício para se falar dele porque a gente acabou de saber que já há um requerimento de um deputado do PMDB para que esse projeto entre no dia do cenário então é um dos projetos que está aí que provavelmente vai aparecer aí nas redes do futuro e que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado é um projeto que foi bancado muito pela vontade do PMDB principalmente do Eduardo e a arte não adotada esse projeto de lei curiosamente ele só está ele tem uma ligação com a CPI no supernet e ele só foi colocado para ser discutido dentro da CCC dentro da Comissão de Justiça e Cidadania e como ele já foi aprovado nessa comissão agora só falta ele ser aprovado no plenário ao longo das discussões dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto foi bastante enfraquecido porque nós tivemos uma atuação forte lá para tentar barrar uma série de coisas que o projeto colocava mas ainda assim ainda tem uma lista de problemas muito graves dentro desse projeto de lei que a gente vai falar e é um projeto também bastante sensível porque ele lida muito com a questão da ONGs políticos então em momentos de eleição é bastante problema um dos pontos muito ruins desse projeto é que para quaisquer crimes contra a ONGs não causa o ambiente por lei de informação em que esse tipo de crime ocasiona outro ato que leve a morte de uma vítima a ação penal passa a ser pública isso significa que você não precisa ter uma manifestação de interesse por parte da vítima e apenas estão antecusão com prazo em torno então ele basicamente penaliza ainda mais porque já está articulado principalmente aqui é um ponto muito baseado nesse projeto ele amplia a lista de dados cadastrais além de participação pessoal filiação do endereço ele está colocando telefone CPF em conta de e-mail também tem que ser também passa a ser obrigatório a guarda os pais podem ter acesso sem a exigência de ordem policial tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público ou outros agentes que tenham a aprovação prevista em lei específica ou seja aqui ele está colocando que tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial pode ter acesso sem a exigência de ordem policial de dados pessoais e aí por mais tarde a gente vai ter uma força do projeto de lei de dados e se tornar um pouco desse debate também novamente sem necessidade de autorização judicial ele coloca uma imposição obrigatória de que todos os provedores de conexão internet e de aplicações coletem e organizem esses dados que eu falei disponibilizando para dos clientes então no caso já não é nem acessando a aplicação os provedores de conexão internet também vão ter que disponibilizar sem necessidade de autorização judicial esses dados e aí o ponto mais principal do projeto para crimes online contra a ONU as autoridades competentes vão ter ainda garantido pelo provedor de conexão de livre acesso sem ordem judicial aos registros de conexão internet de qualquer cliente os acessos de aplicação internet de qualquer usuário e criar então um direito ao esquecimento em que um juiz mesmo antes de ouvir a outra parte vai poder obrigar o provedor de aplicações online sobre o que ele ser multado a tornar disponível qualquer conteúdo que associe o nome ou imagem de uma pessoa se no caso qualquer crime que essa pessoa tenha se absorvido em caso definitivo e aqui é importante colocar vamos supor que uma pessoa um político foi absorvido de um crime por falta de provas por exemplo segundo esse projeto de lei poderia caber um direito ao esquecimento em que um juiz mesmo poderia obrigar as aplicações online automaticamente remover esse tipo de conteúdo também coloca qualquer fato com ou sem julgamento prejudicial a honra então valor de votação e injúria já poderia também entrar na descrição do direito ao esquecimento deveria ser removido da internet e ele também inclui um tipo penal no texto do marco civil para poder coibir o abuso na aquisição ou fornecimento de registro de conexão e aqui foi eles meio tentando dar uma clare de chá e falar não está tentando ajudar você também colocando esse evento então no geral dá para perceber que apesar de a gente ter conseguido barrar algumas coisas nesse projeto ele ainda continua bastante difícil de lidar e muito provavelmente agora vai entrar na aula do dia do plenário e a gente tem que ter em mente vai também destacar que a época que esse projeto estava sendo discutido foi tão forte a adoção que o fato que o que houve houveram vários requerimentos pedindo para esse projeto passar por outras condições porque é impensável um projeto de lei desse que tem mérito em tantas comissões ser designado apenas para a comissão de Constituição e Justiça e mesmo assim os pedidos para que esse projeto fosse tramitar em outras comissões foram desnegados então os pedidos não param da Câmara os pedidos serm negados para vocês terem um pouco da noção do quanto que o debate nem sempre é por mérito e muito mais por força crítica dentro da Câmara dos deputados o último projeto de lei é o projeto de lei 2390 que é o mais atual que é um projeto que trata do Cadastro Nacional para acesso à internet esse projeto está na Constituição está na Comissão Notícias e Tecnologia ele também tramita de forma conclusiva não precisa do plenário mas ainda tem umas 3 ou 4 pontos que ele precisa passar antes de ir para o Senado ainda assim ele é bastante programático porque o nome dele já diz ele cria o Cadastro Nacional para a gente acessar a internet o autor é o Pastor Franklin nenhum relatório deputado missionário é um projeto que tem bastante força principalmente do da bancada evangélica porque ele tem um caráter muito forte de tentar proteger crianças e adolescentes então o que que o projeto coloca o relatório fala que é viável muito você ter um cadastro de acesso à internet porque você já tem no seu computador por exemplo técnicas antivírus outras técnicas de proteção ao seu computador que fazem com que seja fácil para as pessoas que produzem software criar um mecanismo de cadastro nacional em que para acessar a internet você primeiro precisa logar nesse sistema então o projeto de lei coloca que cabe ao executivo agora criar um banco de dados em que ficariam registrados entre outras informações nosso nome completo endereço completo nosso LG nosso CPF coisas desse tipo justamente para impedir que crianças e adolescentes a mais de 28 anos tenham acesso a conteúdos impróprios e aí essa é a segunda parte do projeto que é bastante problemática conteúdos impróprios o que é que isso implica o projeto basicamente faz com que tenha que ser criado um índice de que conteúdo é impróprio e o que não é impróprio na internet então que site que aplicativo que conteúdo é impróprio então além de você impor que todos os tablets computadores videogames e blá blá tenham esse dispositivo de cadastro da internet você ainda vai ter que sair aí colocando um índice de tudo que é interdito para crianças e adolescentes na internet esse projeto para mim está pensado a outros três que novamente dispõem sobre a questão de crianças e adolescentes na internet curiosamente mesmo que os caras utilizavam na CPI os cybercrimes que eram muito focados em proteção de criança e adolescente mas que acabavam trazendo um ambiente de vigilância e até estorcendo um pouco esse debate muito fortemente esse debate ele volta aqui para esse projeto de lei nós já apresentamos na semana passada junto à comissão uma carta da coalizão colocando por que a gente acredita que esse projeto ele é inviável e aí nessa carta além da questão técnica de que é impensável você pedir para os produtores criarem o mecanismo de cadastro ainda colocamos argumentos como por exemplo internet das coisas como é que você vai pensar o ambiente de internet das coisas quando você tem um cadastro nacional por acesso à internet e curiosamente até que tem sido a gente tem conseguido convencer bem pelo argumento sem precisar recorrer a outros institucionistas nesse caso um exemplo que eu posso citar é a conversa com uma das deputadas da comissão que na verdade faz parte da bancada do Angélica quando a gente foi tentar conversar com a deputada que ela falava nesse projeto não faz sentido nenhum a primeira coisa que ela falou é bom, eu tenho um filho de 6 anos eu tenho certeza que isso aqui para ele seria pistinha ele ia entrar e acessar independente de ter cadastro independente de não ter cadastro e como é um projeto de lei bastante sensível também às empresas a gente percebe que tem uma adesão um pouco maior até dos fatos lobistas das empresas que também ficam com a gente no caso desse projeto de lei e que tem nos ajudado a conseguir segurar e aí a Flávia agora vai começar a falar um pouco sobre os projetos de lei de acesso e só para poder comentar um pouco o que ela vai falar lá no E-Bidem a gente também porque além de toda essa questão dos projetos que a gente falou ela ainda teve vocês sabem a discussão dos fatos sobre franquia ultimamente e aí só para ajudar o que eu digo para Flávia no E-Bidem a gente fez um levantamento de quantos projetos de lei estavam tratando sobre essa questão da franquia de dados lá no Congresso já está super desatualizado porque tem tempo que eu não olho mas eu lembro que em questão de um mês e pouco uns 25 projetos de lei foram apresentados na Câmara sobre o Assin e aí era um projeto de lei de natureza mais diverso alterando o mato civil alterando a LGT alterando o CQ e quando você vai olhar isso é super comum e vários projetos de lei na Câmara não só na internet mas quando você vai olhar o conteúdo dos projetos de lei é vazio de uma forma assim sobre-humana no sentido de ter um artigo essa lei proíbe que quando é bloqueio o WhatsApp porque tiveram vários a gente mapeou essa lei proíbe que aplicativos de mensagens instantâneas sejam bloqueados no Brasil ponto então essa lei proíbe que se institua franquia de dados na rede fixa ponto e aí e aí por que eu estou falando isso só para vocês terem uma noção do quanto é importante o trabalho da atualização porque quando você está indo no dia a dia da forma de ser deputado você não tem só as portas políticas normais atuando então deputados conversando com pessoas do governo e tudo mais tem uma disputa bastante forte de interesses empresariais interesses de outras organizações interesses sem que estão ali querendo ou não dentro do debate de internet às vezes é muito fraca na situação junto de fazer pressão e aí por isso que a gente agradece até muito o espaço que nos concederam aqui porque é uma forma da gente trazer um pouco esse panorama de fato até um pouco pessimista em relação a o que está sendo debatido sobretudo no legislativo sobre internet para tentar também agariar esforços e uma força maior para sensibilizar os usuários da internet e os usuários da internet para tentar se engajar um pouco mais e compreender o que está sendo discutido e nos ajudar no processo de pressionar os deputados e deputadas que estão discutindo isso lá exatamente Bom, vamos falar de pé aqui que eu vou mexer aqui ele então e o Marcelo já falaram sobre essa parte da liberdade de expressão e e e e os ataques aí a a utilização da rede em si né e a atualização tem também muito foco não só nesses dois aspectos mas também na questão do acesso porque também na questão do acesso a gente tem problemas e a gente tem problemas na questão do acesso tanto pelo aspecto da do uso da internet em si né do serviço de conexão à internet que é um serviço de valor adicionado de acordo com a norma 4 de 95 que é uma norma que foi criada na mesma época em que foi criado o comitê gestor da internet no Brasil né justamente porque se separou o que seriam os serviços e operação da 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 estrutura lógica né da da infraestrutura lógica de acesso à internet e da infraestrutura de telecomunicações isso foi feito com amparo também na lei geral de telecomunicações que fala expressamente que o serviço de valor adicionado não se confunde com o serviço de telecomunicações e especifica também que os provedores de serviço de conexão à internet para efeitos da lei geral de telecomunicações são encarados como consumidores do serviço de telecomunicações né então a gente tem claramente uma separação e na nossa análise esses dois aspectos tanto o acesso do serviço de conexão à internet quanto a a a a utilização da infraestrutura de telecomunicações ela vem sendo ameaçada por duas práticas essa ideia especialmente que é violam na nossa análise o marco civil da internet o marco civil da internet deixou claríssimo que o serviço de conexão é um serviço universal quando ele fala no artigo 4 que é direito de acesso que o direito de acesso à internet é um direito de todos ou seja dos mais ricos aos mais pobres todos tem que ter acesso a esse serviço né quando impõe para o poder público a obrigação tanto no artigo 1º quanto lá embaixo quando tem um capítulo específico a partir do artigo 24 tratando da internet do poder público onde trata especificamente e expressamente sobre inclusão digital então atribuiu-se o caráter universal e essencial do serviço de conexão à internet o que isso significa? quando a gente reconhece o serviço como universal e essencial coerentemente o próprio artigo 7º pulou aqui mas tem no inciso 4 diz expressamente que esse serviço não pode ser interrompido a não ser quando os usuários estejam em situação de débito com a sua operadora né e o código de defesa do consumidor igualmente diz que é que o o serviço os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua ou seja ainda que o serviço de conexão à internet não seja um serviço público na acepção constitucional do termo né porque qualquer um pode explorar esse serviço a exploração desse serviço ao contrário do que deseja até hoje numa disputa de querer entrobar a internet para dentro da participação de telecomunicações o que na nossa análise seria uma tragédia do desenvolvimento da internet no Brasil por razões regulatórias e por razões políticas e circunstanciais de como atua a agência nacional de telecomunicações do Brasil né e eu vou fazer algumas referências a fatos mais adiante a gente entende que independente de mente de ser um serviço público previsto constitucionalmente princípios que se aplicam a serviços públicos né devem ser respeitados como no caso o que é um serviço essencial no caso de serviço de conexão à internet sendo assim as práticas né que vem sendo as práticas comerciais que vem sendo adotadas pelas empresas de oferecerem e vem sendo adotadas de 2014 pra cá por quê? porque até 2014 os planos de comercializar de banda larga eles estavam sob o guarda-chuva de termos de compromisso que as grandes operadoras assinaram com a União Federal com validade de 2011 até 2014 e que previsto expressamente tinha a cláusula lá que terminada a franquia né as empresas poderiam reduzir a velocidade do provimento do acesso mas o serviço deveria estar acessível de qualquer maneira então até 2014 o que eles tinham assinado as empresas tinham assinado esse termo de compromisso com validade até 2014 observou-se isso imediatamente o fim da validade eles passaram a adotar a prática dos numerating associado a franquias a gente já discutiu não sei se todos vocês estavam de manhã eu não quero entrar porque a gente não vai discutir sobre neutralidade aqui mas queria basicamente dizer o seguinte eu não vejo eu pessoalmente não vejo uma proibição expressa na prática de franquia no marco civil na internet o que eu vejo é o seguinte as empresas tem que justificar e aí depende na nossa análise se a gente está falando da conexão via um dispositivo móvel via rede móvel ou rede fixa porque o marco civil não faz essa diferença ele fala serviço de conexão na internet não importa se você vai acessar pela rede móvel ou fixa é o jeito que o cidadão tem de exercer os seus direitos eu estou no artigo 7 então no final da franquia se há uma discriminação de aplicações porque eu só recebo uma determinada aplicação que aliás desdobra num outro direito que eu desrespeito ao direito de escolha do consumidor você não pode escolher qual aplicação eu preferiria em vez de no fim da minha franquia ter facebook eu preferiria usar o meu gmail baixar meus documentos trabalhar e eu não posso não tenho essa escolha bom então tem uma discriminação tem um desrespeito ao direito de escolha e tem a quebra da neutralidade porque ele bloqueia todas as outras aplicações a que o consumidor deveria ter acesso por conta do que dispõe o artigo 7 inciso 4 do marco civil e o artigo 22 do código de defesa do consumidor portanto a gente entende que essa prática é uma prática clara de cerceamento do direito de acesso especialmente porque as franquias a protesta a associação na qual eu faço parte tem uma ação civil pública contra essa prática está correndo na 5ª Vale empresarial do Rio de Janeiro a juiz ainda não apreciou o nosso crédito de eliminar mas a gente está lá brigando com eles a gente entende que essa prática é mais grave ainda quando as empresas oferecem franquias que vão de 200 a 600 megabytes por mês que você não consegue por exemplo se você quiser participar de uma audiência pública uma consulta pública você quiser assistir por exemplo esse debate aqui online você quiser assistir as discussões que acontecem nas agências reguladoras você não tem a menor possibilidade de fazer isso então você não exerce a cidadania através da internet esses planos inviabilizam completamente isso e aí é nesse momento que a gente fala olha essas práticas elas são abusivas e elas estão cerceando o acesso indiretamente e eu entendo que a gente deveria a sociedade deveria se indignar um pouco mais contra isso porque se você pega o argumento das empresas de telecomunicações eles falam ah mas nos outros países eles também praticam a franquia é verdade a gente pegou as principais empresas dos Estados Unidos levantou o plano mais baixo tem 70 gigabytes por mês e se você não utilizar ele joga o excedente dos dados que você gastou naquele mês por mês seguinte e quando termina a franquia eles não interrompem o seu acesso você continua acessando em velocidade reduzida então isso é um claro problema de acesso passando esse problema a gente tem que considerar que a edição do máximo da internet com as obrigações que ele impôs para o poder público ele impõe obrigações para o poder público não só de fazer políticas públicas de acesso ao serviço de conexão à internet e não é um serviço de telecomunicações como a gente falou aqui mas impõe também a necessidade de políticas públicas que estimulem um investimento em infraestrutura que dá suporte ao serviço de conexão à internet que aí sim a gente passa a falar de telecomunicações bom sendo assim é importante frisar que a ANATEL agência nacional de telecomunicações apesar de a lei geral de telecomunicações ao tratar dos serviços de telecomunicações falar em comunicação de dados podem procurar na lei geral a ANATEL na minha visão extrapolando as suas atribuições legais porque a agência é uma implementadora de políticas públicas definidas seja pelo poder executivo seja pelo poder legislativo ela criou através dessa resolução 272 de 2001 o serviço de comunicação multimídia e recentemente em 2013 ela alterou essa resolução que agora é 614 de 2013 e no conceito desse serviço ela enfiou lá de surpresa o provimento de conexão à internet e nos debates que nós temos no comitê gestor da internet essa é uma disputa claríssima se o serviço de conexão à internet vai permanecer como um serviço de valor adicionado ou se a Anatel vai engolir a Anatel se vocês procurarem vocês vão ver a matéria do conselheiro do rigor falando a semana passada que esse negócio de diferenciação de conexão à internet de telecomunicações vai acabar porque eles já estão preparando lá um outro negócio e essa diferenciação vai acabar então eu acho que nós da coalizão temos interesse em manter essa disputa e manter essa separação porque internet não é só uma questão de telecomunicações internet como a gente viu aqui trata de liberdade de expressão trata de direito à informação trata de direitos fundamentais e a Anatel obviamente não está habilitada para isso basta a gente pegar os últimos acordos do Tribunal de Contas da União o último mostrando que a Anatel fez uma pesquisa de qualidade pela percepção do usuário e manipulou os resultados procurem as notícias manipulou os resultados da pesquisa para beneficiar as empresas então a gente acha que colocar nas mãos da Anatel direitos fundamentais é algo bastante preocupante e aí sendo justa não vou nem falar só da Anatel vou falar dessa estrutura que se criou dentro do neoliberalismo de agências reguladoras que são capturadas em geral não só aqui no Brasil e a Agência Nacional de Energia Elétrica tem esse problema a Agência de Saúde Suplementar nem se fale e outros em outros países também bom o outro problema que a gente tem e foi esse que na mesa da manhã o Jonas falou e a gente estava lá no Congresso ontem discutindo é que agora as teles estão fazendo pressão para acabar com o regime público nas telecomunicações o discurso não é esse eles não falam a verdade o discurso é o seguinte olha nós vamos acabar com o regime público para a telefonia fixa computada porque a telefonia fixa computada que hoje é o único serviço prestado em regime público contratado no meio de contrato de concessão com metas de universalização com metas de continuidade com controle de tarifas perdeu o interesse para a sociedade tudo é verdade é verdade é ainda que haja localidades regiões do país onde a telefonia fixa ainda desempenha na minha vida ainda desempenha o papel importante eu não gostaria de perder meus telefones fixos no escritório na minha carvola mas economicamente vem perdendo a importância porque a voz sobre pé é alguma coisa que é uma realidade que avança cada dia a mais o que importa nessa discussão não é se o serviço de telefonia fixa faz sair do regime público o que importa nessa discussão é que em 98 quando aconteceram as privatizações o contrato de concessão englobou serviço e infraestrutura juntos então existiam metas de investimento em rede para passar a rede por todo o país para garantir que em qualquer localidade do país quem solicitasse o telefone fixo tivesse possibilidade de ser atendido e as metas eram até dezembro de 2005 bom, essas metas segundo a Natal foram atingidas e então quando a gente fala hoje nessa discussão em acabar com o regime público a gente está falando em acabar o regime público não só para o serviço mas a gente está falando em acabar com o regime público para toda a infraestrutura toda a rede de transporte de acesso de telecomunicações que é responsável hoje por mais de 50% do provimento de banda larga fixa no Brasil e são redes que eles falam o seguinte ah não mas é muita rede é par de cobre agora o negócio é fibra ótica ocorre que é eu vou mais para frente a gente vai ver hoje existe tecnologia já homologada pela UIT há mais de dois anos sendo implantada em vários países em escala comercial né que é casa as redes de par de cobre com redes de fibra ótica para dar provimento à internet em alta velocidade ou seja essas redes tem sim um valor muito importante para a sociedade brasileira e aí a gente tem a constituição federal que prevê as telecomunicações estabelece as telecomunicações como serviço público é atribuição exclusiva da União o artigo 175 que incumbe que determina que incumbe ao poder público a prestação do serviço público ainda que ele delegue a prestação por concessão ou por permissão né e nós temos na lei geral de telecomunicações a previsão dos dois regimes o público e o privado e esse artigo 128 que diz que no regime privado a regra é a menor interferência do estado possível então eu pergunto considerando a mudança que se quer fazer que está aqui no PR 3453 de 2015 como é que fala que fica facultado a substituição de instrumentos de concessão para autorização no todo em parte na área geográfica abrangida pela outorga pela outorga de concessão do SPFC né e a substituição de modalidade de delegação de prestação descentralizada como é que a gente compatibiliza a previsão da infraestrutura ficar no regime privado e essas obrigações aqui constitucionais que o poder público tem se ele não vai poder intervir então como é que ele garante o acesso a esse serviço se ele não vai poder intervir bom então a gente vê várias inconstitucionalidades nesse projeto inclusive porque esse projeto substitutivo que eu tentei abrir aqui diversas vezes desde ontem que eu tento abrir consigo esse substitutivo muda inclusive o artigo 65 da lei geral de telecomunicações que estabelece que os serviços que sejam considerados essenciais não possam ser explorados exclusivamente no regime privado eles podem ser explorados concorbitantemente no regime público no regime privado justamente para garantir o poder regulatório do estado para que o estado possa cumprir a sua obrigação de garantir o acesso a esse serviço aí as empresas falam o seguinte ah mas não tem dinheiro para fazer isso o estado está falido bom a gente recolhe nós consumidores pagamos desde 2001 o fundo de universalização de telecomunicações famoso FUST o FUNDEL o fundo de desenvolvimento tecnológico das telecomunicações que por ano recolhe 6 bilhões gente quando lançaram o plano nacional de banda larga em 2010 o decreto 7175 disseram que ia botar 1 bilhão por ano na telebrais até hoje não fizeram desde aquela data e a telebrais fez bastante coisa imagina se a gente usasse uma parte disso daqui para fazer inclusão digital no Brasil para fazer novos contratos e aí o que a gente vem defendendo na campanha banda larga um direito seu que é uma campanha que existe há quase 7 anos e que várias entidades que estão na coalizão integram também propõem que não faz mais sentido fazer a regulação de serviço e infraestrutura juntos agora o importante é fazer a regulação por camadas separa serviço de infraestrutura e vamos fazer por dados específicos para a implantação de infraestrutura utilizando esses recursos públicos e outros que nós vamos ver agora em seguida para vincular essas redes ao cumprimento de políticas públicas de universalização garantir que redes públicas implantadas com recursos públicos parte pelo menos da capacidade dessas redes possam estar vinculadas a políticas públicas de inclusão digital obrigar os concessionários a de fato compartilhar essas redes com pequenas e médias empresas para a gente expandir porque no Brasil nós temos 21 milhões só de acessos fixos de bandaladas depois de 6 anos de plano nacional de bandaladas isso é uma vergonha e apesar disso as pesquisas mostram que de cada uma hora navegada na internet no Brasil 35 minutos são pela rede fixa por wi-fi essas pessoas que tem esses planos móveis que são os mais pobres as pessoas mais pobres os consumidores de baixo renda usam o wi-fi do lugar onde trabalham da escola de praças públicas etc então essa rede fixa associada aos contratos de concessão de telefone a pizza hoje cumpre uma função social importantíssima na inclusão digital e aí o que que o governo está dando de alternativa para as empresas para dizer que vai dar de recurso para fazer a inclusão a implantação de rede em bandalada os famosos bens reversíveis bens reversíveis é o seguinte é todo acervo de bem vinculado aos contratos de concessão ainda que seja de propriedade das empresas privadas que exportam esses serviços das empresas concessionárias eles são de acordo com o artigo 99 do código civil considerados bens públicos não bem de propriedade também mas bens públicos que estão afetados a prestação do serviço público então a Nadel assume assim como a gente já aprovou também em ações de serviços públicos que a proteste moveu e ganhou a última a gente ganhou agora em março confirmou a sentença no TRF que o valor desses bens é pelo menos 108 bilhões de reais entre redes de transporte e acesso as redes de transporte e acesso tem um valor de por volta de 74 bilhões e imóveis equipamentos etc e tal o governo está querendo negociar esse acervo de bens por 17 mil porque disse que teve uma depreciação isso aqui é da Nadel tá gente todos os dados que estão aqui são todos os dados da Nadel bom eu já falei né essas redes que valem 71 bilhões num contexto onde o governo quer aprovar a PEC 241 porque diz que não tem dinheiro mas vai entregar por 17 bilhões alguma coisa que vale 108 me parece uma incoerência especialmente porque a gente vê aqui que essas redes podem ser utilizadas pra é pra o movimento de internet aqui a gente também mostra a inoportunidade do PL 3453 porque o TCU tem um acordo 3311 de 2015 que ele atesta que a Nadel durante todos esses anos não tem controle dos bens crescíveis então como é que você vai fazer uma negociação dessa entregando esse patrimônio fundamental pra a produção digital no Brasil e aí nós mostramos também ontem lá os efeitos do regime privado que é isso que os deputados lá estão pretendendo deixar tudo no regime privado aqui a distribuição de rede de fibra ótica são provimentos de alta capacidade concentrados no litoral na região sul e sudeste do país vou apressar aqui o tratamento tem aqui tudo isso quando a larga fixa tá gente aqui de 2012 a 2015 o número de contratações crescendo e a linha vermelha é a porcentagem do cumprimento das metas de qualidade pela Nadel então a gente entende então por que elas querem fazer franquia porque elas estão vendendo um negócio que elas não têm então pra elas é interessante vender uma franquia na banda larga fixa porque elas não fazem investimento que deveria aí você que é mais pobre acaba o seu acesso você bloqueia o seu acesso e a rede fica liberada pra quem tem grana pra quem tem dinheiro pra pagar esse serviço aqui é também outro retrato do que é o regime privado são dados da Nadel também vejam que na região 3 que é a região de São Paulo a área de concessão que é o estado de São Paulo que concentra 48% do mercado de telecomunicações a Vivo e a Telefônica que são a linha vermelha e roxa concentram mais de 80% do movimento e a linha verdinha são os pequenos provedores que vem com um decréscimo permanente na região 2 que é a região da Oi antes a gente tinha mais uma região mas fizeram a alteração do plano geral de autógrafos pra Oi englobar incorporar a Brasil telecom a gente tem obviamente por conta da situação da Oi a Oi caindo e a Vivo e a NET crescendo e tudo indica que a negociação é fatiar hoje a Oi e entregar pra NET e pra Vivo e a concentração seria ainda maior nesse contexto qual é a efetividade qual é o ganho que a sociedade terá de você entregar essa massa de bens de 108 bilhões na mão dessas empresas que já dominam o mercado e prestam o serviço mais caro pra gente e com a qualidade lamentável como a gente tem assistido bom terminando as nossas propostas são eu não vou falar só vou falar que resumidamente acabei aqui o artigo 65 que eles querem mudar também que eu falei pra vocês que diz que os serviços quando são essenciais no parágrafo primeiro não deve ser explorado exclusivamente no regime privado a gente vem e o artigo 18 determina que o poder executivo pode fazer um decreto estender o regime público para os serviços que passem as redes especiais então já haveria sem necessidade de alteração legislativa de a gente ter o regime público destravar o FUST e o FUNTEL pra aplicação nesses novos contratos que não necessariamente precisariam ser de concessão em áreas mais ricas que tivessem mais compreensão você poderia deixar contratos com menos obrigações e outras questões que ficam à disposição de vocês mas que essa é uma briga pelos bens remessíveis e pela manutenção do regime público que a sociedade tem que encarar de frente porque senão a gente vai ter uma perda e a penetração da onda larga que hoje no Brasil é 50% quem sabe daqui uns sei lá 10 anos a gente vai ter uma evolução mais significativa é isso obrigada todo mundo deprimido já gente ainda não acabou eu acho que uma coisa interessante desse objeto de estudo de discussão que nós escolhemos todos aqui nessa sala imagino que tem muita gente que está participando para apresentar trabalho é exatamente essa natureza complexa da internet então nós não podemos cair nem no discurso de que todo mundo está conectado e aí esquecer isso que a Flávia está colocando que é fundamental e também não ir para um discurso que a internet não é relevante porque o pessoal vai se informar pela televisão quando a gente tem metade da população conectada então nós temos que dar conta desde a discussão da reforma da lei geral de telecomunicações até o cadastro até os debates de liberdade de expressão passando por um aspecto central que é o aspecto da privacidade e aí uma outra agenda que é muito importante para a coalizão e eu vi na programação que a privacidade se não me engano é o tema de um dos GTs amanhã da apresentação dos trabalhos eu imagino que vários de vocês aqui devem ser debater o tema tem mais conhecimento de nós sobre isso mas nós temos uma das disputas em curso que é o projeto de lei que regula os dados pessoais no Brasil lembrando para quem acompanhou a discussão do marco civil que lá na discussão do marco civil se tratava de alguma forma de dados pessoais e há uma menção e houve inclusive uma decisão política de remeter a regulação dos dados pessoais para um projeto de lei específico foi formulado um anteprojeto de lei que ia ou não ia ficou ali no Ministério da Justiça quando o pessoal já não acreditava muito que eu não ia mais pressioná-lo para que fosse o governo mandou o Pérez 5276 para o Congresso Nacional mas a gente já tinha lá no Senado Federal um outro projeto de lei que é o projeto de lei 330 e para além de existir um outro projeto de lei nós temos somente o líder do governo o guapista muito impeado nessa agenda não sei porquê não sei qual é a questão do Aloysio Nunes com isso mas essa é uma agenda que tende a prosperar rapidamente porque nós temos uma figura política importante no Senado político que cumpre o debate isso pode ser bom e pode ser ruim pode ser ruim porque o trator vai passar mas de repente pode haver alguma sensibilidade da parte do senador em relação a essa temática ainda não sabemos estamos estabelecendo primeiros contatos com a sua assessoria nesse sentido mas o que é importante para a gente entender é que assim houve todo o esforço de construção de um projeto de lei porque eu vou entrar agora no BEP mas o que deve prevalecer e a grande disputa é essa qual que é qual que é o projeto qual que é o conteúdo qual que é o modelo e de que maneira será possível colocar os avanços desse projeto de lei discutido com o governo anterior junto a esse projeto de lei do senador que na BEP foi um substitutivo do senador do que nós estamos falando quando a gente fala de regulação dos dados pessoais primeiro nós estamos falando da privacidade como elemento central da nossa sociedade e aí existe uma discussão que vale então o entendimento dos direitos dos usuários de compreender que existe uma autodeterminação informativa de compreender que existe um direito humano a inviolabilidade da vida privada de que isso está lá na declaração dos direitos humanos de que isso é garantido na nossa constituição e de que isso vem um novo patamar na internet com esse movimento agora não só das grandes plataformas ou não só das redes sociais mas basicamente de todo operador na internet de tentar trabalhar com o que se chama de Big Data que inclusive o próprio termo já está ficando ultrapassado porque se falava de Big Data uma grande massa de dados que poderia ser usada para N finalidades inclusive aquelas que não se sabe então tem uma discussão que é colete dados para que depois você vai descobrir agora uma das características do Big Data era que as pessoas não seriam identificadas elas seriam anônimas o que cada vez mais não se confia então cada vez mais esses dados conseguem individualizar a pessoa por isso que o primeiro debate central da regulação dos dados pessoais é a própria definição de dado pessoal o que é um dado pessoal o dado pessoal não pode ser só aquele dado explícito Flávio Lefebvre da Proteste que mora em Santa Cecília em São Paulo etc e tal dados que possam permitir a identificação da Flávio no momento que eles são combinados com outros dados são dados pessoais que no momento que se processam os dados eu consigo identificar que é a Flávia eu posso cobrar uma passagem mais cara da Flávia ou eu posso discriminar a Flávia em qualquer outra situação em que eu tenha poder a partir do momento que eu tenho posse desses dados então a definição que está presente no PL5205 é uma definição interessante que parte desse princípio o segundo ponto derivado da definição é preciso diferenciar uma determinada categoria dos dados que a gente chama de dados sensíveis quais são esses dados sensíveis dados biométricos dados relativos à saúde dados relativos à nossa cor nossa raça as nossas convicções políticas que esses dados quando uma determinada plataforma está de posse deles eles têm uma possibilidade de consequência muito mais da nossa porque o potencial deles seja para a saúde do indivíduo seja para eventuais discriminações é muito maior então a discussão dos dados sensíveis é uma discussão importante porque obviamente as plataformas querem que a definição de dados pessoais seja a mais simples possível e que a definição de dados sensíveis seja a menos extensiva possível até porque quando a gente fala de processamento de dados uma nova fronteira que nem é nova mas uma fronteira central é a fronteira do controle do corpo do controle da vida as pulseiras para medir o seu metabolismo a pessoa chega e fala meu Deus olha essa pulseira contando quantos passos eu dei a minha pulsação eu fico em pânico quando eu vejo uma pessoa celebrando um negócio desse não basta você entregar o que você gosta a sua foto e a sua localização você vai entregar os dados do seu corpo com o meu coração então esse é um debate central então definimos dados pessoais definimos dados sensíveis quais são os direitos desse usuário para que esse dado pode ser usado e aí abre isso um outro debate vocês provavelmente quando baixaram um aplicativo mais recente que vocês baixaram na hora que vocês foram lá na Play Store ou na Apple Store ou pegar um aplicativo do software livre esperamos nós também porque o software livre ainda existe apesar do governo matar o software livre mês que vem eles viram essa notícia em novembro o governo vai deixar de usar o software livre quando você vai lá e pega um aplicativo proprietário como o Facebook ou o WhatsApp ele na hora te pergunta se você consente só que ele lista você consente entregar a sua câmera o seu microfone a sua alma tudo que você porque assim todos os aplicativos pedem tudo tudo que o seu dispositivo pode coletar então a discussão que se coloca é opa essa colega tem que estar relacionada a finalidade do aplicativo o que o Google Maps quer usar a minha câmera faz o menor sentido o Google Maps na verdade não precisava nem usar o GPS não precisava usar eu posso virar e falar aqui qual o meu endereço aqui o Rio Grande do Norte 300 eu quero ir até a Praça da Liberdade não preciso dizer onde eu estou é só eu botar o endereço ou outro então a questão da finalidade é algo central porque é exatamente isso que faz com que qualquer aplicativozinho colete todos os seus dados e aí faz com que as plataformas criem maneiras diferenciadas de potencializar esse coletor de dados mas não apenas a finalidade a questão de como que você trabalha o consentimento que é um modelo consagrado insuficiente porque o modelo do consentimento é um modelo que está no PL ou seja a pessoa tem que consentir esse consentimento tem que ser expresso tem que estar claro no letreiro de neon e tal adianta se o Facebook me exigir assim eu preciso usar toda a sua alma a praia que você tenha o Facebook algumas pessoas provavelmente deixarão de usar o Facebook mas vocês acham que todo mundo vai deixar de usar o Facebook por causa disso? não porque o que se institui é uma chantagem para você estar nesse espaço em que todas as pessoas estão você precisa abrir mão de tudo isso eu por exemplo demorei para começar a usar o Facebook demorei para começar o WhatsApp mas a lógica de rede dessas plataformas no momento que todo mundo está usando eu comecei a usar por questão de trabalho não dava aí a plataforma exige que você entregue todos os seus dados o que poderia ser feito por exemplo embora isso não esteja no PL mas é uma discussão que nós estamos fazendo que esse consentimento e essa autorização se desse por camadas o que você autoriza que o Facebook use? ah não eu autorizo que o Facebook use o meu que o WhatsApp use o meu microfone porque eu quero mandar mensagem de áudio ou não eu não autorizo que o WhatsApp use o meu microfone ah mas aí você não pode mandar mensagem de áudio porque eu sei que o WhatsApp vai usar o microfone mesmo quando eu não ligar o WhatsApp então essa é uma discussão inclusive que está à esquerda do que está no pé do Ministério X conseguiremos colocar lá? não tenho a minha ideia mas nós precisamos fazer um debate daquilo que a gente acha que é importante agora até dentro do que está no projeto do Ministério X nós temos que fazer o debate sobre todos os mecanismos de transparência sobre qual é o dado que vai ser coletado qual é o tratamento que vai ser dado a esse dado o que vai acontecer para quem esse dado pode ser repassado quando que esse tratamento termina para quais finalidades quando o tratamento terminar se o dado foi instinto destruído ou não tudo isso precisa estar claro e o próprio projeto coloca o usuário precisa dar o seu consentimento e ele pode inclusive mudar o seu consentimento no meio do caminho não é check-in branco não é provisório para o diálogo você pode virar lá e falar não, não quero mais então o projeto de lei garante e essas questões são fundamentais que daí entra um outro debate que permeia a discussão da regulação de dados pessoais como um todo que é o discurso de que não existe mais privacidade esse é um discurso muito recorrente recentemente a gente teve uma polêmica recentemente a gente teve uma polêmica do Pokémon Go meu Deus Pokémon Go no Brasil todo mundo louco assim o Pokémon aí começa a turma que fala olha esse Pokémon Go gente você está filmando a sua casa ah mas eu sei o que deixa de ser chato deixa de ser feliz procurando nem ser o nome dos bichos lá e aí começa essa discussão a gente escreveu um artigo no blog do Interroas na Carta Capital quais foram as respostas mas eu já entreguei todos os meus dados por que eu preciso me preocupar com isso existe um debate que é um debate entre nós os interessados no debate da internet e é um debate com a sociedade para falar assim peraí não dá para fazer tudo com os dados pessoais não para fazer um paralelo com o direito do consumidor o código do consumidor não trabalha por exemplo em cláusulas abusivas então nós podemos entender que determinadas coletivas de tratamento são abusivos e portanto não podem ser solicitados então o PL essa é uma discussão central porque se a gente não conseguir vencer essa discussão nós não vamos conseguir agariar apoio ou levar para o PL nenhum e aí entra um outro aspecto que tem a ver um pouco com o que a Flávia vinha colocando que é uma vez o PL aprovado garantidos os direitos dos cidadãos quem fiscaliza isso? ninguém? aí não adianta você tem uma coisa na lei que ninguém fiscaliza a Anatel se for Anatel você joga no prédio porque assim ela já não faz nada nas telecomunicações imagina os dados pessoais o projeto de lei fala em órgão competente que órgão competente? não sabemos agora uma solução que já existe em outros países que seria central é criar uma autoridade para isso ah mas nós estamos num momento de ajuste fiscal não fala para o povo que quer entregar R$18 bilhões não dá para um momento que você tem e no outro momento que você não tem quer ter uma regulação de dados pessoais? precisa ter uma autoridade porque se nasce a regulação e nada vai ser a mesma coisa por fim para concluir deixo um último elemento desse projeto que é extremamente preocupante no momento em que a gente tem um golpe de estado recém ocorrido uma repressão brutal a resistência a esse golpe de estado as ocupações que estão ocorrendo nas escolas por exemplo a gente começa a ter estudantes sendo fechados a gente começa a ter inclusive milícias tentando entrar nesse espaço e o projeto de lei mesmo a melhor versão dele que é o 5276 cria exceção para que o próprio projeto de lei diz para questões de segurança pública ou seja não adianta nada você ter todas essas garantias isso na melhor das hipóteses se nós conseguimos lá brigar se todos vocês se envolverem e a gente convencer os senadores e os deputados de que a gente precisa ter uma carta de direitos dos nossos dados pessoais mas se isso não valer para a segurança pública para uma questão central do Brasil hoje que é qualquer reivindicação de direitos para este governo e mesmo para anteriores porque a repressão está longe de ter começado agora qualquer reivindicação de direitos aí para isso não vale para isso a gente vai ser rastreado para isso a gente vai ser feito todo tipo de coleta e tratamento dos dados então esse é mais um PL com o qual nós temos que nos preocupar é possível que ele entre em pauta nos próximos meses e aí o nosso grande desafio particularmente apresentação muito feliz daqui ele é como que a gente consegue atuar em todas essas frentes ao mesmo tempo acho que o primeiro caminho é saber como é que a gente consegue envolver o máximo de pessoas que estão nessa sala obrigado Apenas para fechar um pouco as falas duas notícias que chegaram para a gente ainda hoje a primeira foi instaurada a comissão especial para o projeto de contato então hoje foi instaurada a comissão que vai debater esse projeto então já está em pauta a gente vai começar agora as instituições mais ferrenhas em relação ao projeto de veículos executivos também chegou a gente que hoje também começou a uma consulta pública com o projeto de lei que traz a lei de dados abertos no Brasil é mais um tema que ainda está na nossa pauta para a questão de direitos na rede no mais a gente vai passar agora para uma parte mais participativa por indicação da própria organização a ideia é que não necessariamente esse momento de participação seja só um momento de perguntas e respostas vocês que põem perguntas para a mesa estão totalmente livres para fazer só comentários se quiserem e também se alguém da plateia que tem um pouco mais de conhecimento na questão que foi levantada quiser responder ou para um outro comentário está totalmente livre é um momento mais livre de participação e informalmente a empresa tem que fazer uma pergunta para alguém de nós aqui da mesa alguém quer fazer uma pergunta tem duas perguntas considerações a primeira uma pergunta para a Flávia e para o Jônes para a Flávia é o seguinte acho que de fato defender as teses no Brasil é defender de quem sabe eu não gosto dessas comparações que as pessoas vão no exterior e voltam falam de lá tudo é maravilhoso mas qualquer experiência no exterior a primeira coisa que você observa é como a internet é muito mais rápida que você viu não está ouvindo você fala um pouquinho mais agora o pessoal não está ouvindo é melhor falar de pé é falar de pé se espreche agora vou falar virado para lá dá para ouvir? estava falando despreocupado vou falar mais alto gosto de professora mas em bom então defender de eles me parece que é defender o indefensável de fato é uma piada a expansão da banda lá no Brasil nos últimos anos a contrarão o que está acontecendo mesmo mas aí a minha pergunta é o seguinte acho que no final da sua fala você tinha intenção de tratar disso mas por questão de tempo que a gente tem reduzido o que fazer então diante desse cenário vai ser uma proposta mais concreta e eu queria em particular colocar três questões será que seria por exemplo você disse que essa agora pressão para se criar plano com franquia é justamente porque eles estão vendendo o que não tem parece que há um déficit de infraestrutura muito grave no Brasil para dizer se tem desse tipo de serviço e aí a primeira pergunta é como sanar ou de que maneira como casar investimento público, privado para poder resolver esse problema da infraestrutura porque de fato não adianta querer também uma internet enfim que não tenha franquia que seja aberta a todos etc se a gente não tem infraestrutura de suporte e a segunda questão só duas seria o caso também de pensar em políticas diferenciadas para a Netflix para a internet fixa e para a moda e quais diferenças você acha que seria o caso de serem feitos nesses grupos e para o Jonas só uma consideração uma pergunta de fato essa discussão sobre o Big Data no primeiro momento dizia-se justamente que ele era uma espécie de dados acumulados mas que havia uma espécie de anonimato e que cada vez mais a gente percebe que há se não uma identificação pelo menos uma possibilidade de que eles são mais criáveis portanto dá um risco em relação a diversidade mas me parece que o problema talvez acho que é ser com as perguntas certas afinal de contas o que é um dado pessoal afinal de contas é preciso identificar quais são os dados sensíveis como lidar com esses dados não dá para lidar com todos os dados da mesma forma identificar quais são os mais sensíveis mas me parece que há uma diferença de lógica de funcionamento por exemplo o uso securitário certamente é o uso que tende a identificar mais os usuários já o uso que parece que é o mais comum inclusive do Big Data que é o uso para feed marketing direcionado esses os profilings então estão interessados em identificar exatamente o usuário mas em criar eles querem mais agilidade eles criam perfil de consumo eles estão mais interessados em mesmo errando em serem rápidos o suficiente para serem eficazes enquanto instrumento que está direcionado então eles não querem saber se você é você mesmo eles querem identificar alguns traços grosseiramente digamos assim de consumo que permitem direcionar algum tipo de publicidade então esse uso do Big Data é menos identificado no sentido pessoal é mais uma espécie de perfilamento de comportamento de consumo o outro não o uso seguritário sim ele entende até porque igual muitas vezes perseguição do uso policial ele entende assim então acho que é preciso entender as diferentes lógicas que fazem uso desses dados eu queria saber de vocês estão trabalhando diretamente perto da produção legislativa que impressão que vocês têm dessa fragmentação toda que existe da legislação se é uma falta de articulação política de debate ou se é uma estratégia legislativa para ir passando cada um dos absurdos separadamente na sua medida para o que vocês falaram sobre a pressão como eu estou aqui para a gente e é justamente sobre a teoria dos jogos meu tema teve que mudar um pouquinho na hora que eu fui entrar e tem muito sobre o Alexandre de Moraes e tudo que a gente tem sido que eu venho até desde 2011 então eu até não vocês citam um projeto parece que vocês mandaram uma carta sobre a arte eu queria dizer que vocês citassem de novo porque acha que você falou qual foi? de três momentos de três momentos e porque isso foi uma pesquisa que eu fiz em 2008 eu não sabia que já tinha lançado tanto assim que eu não não sou citada nossa também e porque quando eu fiz a pesquisa era questão de sites que haveria um bloqueio e assim a gente fica um pouco assustada com o avanço ou seja o projeto que eu fiz em 2011 já aconteceu hoje essa coisa é um problema então hoje nessa teoria dos jogos como que isso vai entrar essa questão do direito processual penal mesmo o direito penal nós vamos concentrar dentro dessa como que nós vamos entender a proteção de dados pessoais fica uma coisa uma economia né eu vou fechar aqui a gente comenta um pouco e depois a gente pode colocar os tempos vou tentar retomar um pouco a minha tutela para tentar mostrar um pouco um pouco de panorama do ex-lativo da Câmara curiosamente realmente muitos desses projetos que a gente apresentou aqui tem por trás um debate muito de proteção a matrícula não só de proteção a matrícula mas de combate ao clínico e sabe que a gente já tem visto até o março civil dessa questão de primeiro você e tem um estudo interessante que o pessoal do seu jeito está fazendo mapeando os projetos de lei colocando a quantidade que tem um cará de limar ou não isso é muito comum e aí é até estratégico que seja assim porque algumas bancadas são muito fortes na Câmara que ligam justamente com esse tipo de tema então quando ela perguntou da questão da fragmentação para mim ficou muito claro como é a atuação lá no dia a dia da Câmara no projeto de 2390 por exemplo há umas duas ou três semanas quando ele estava faltado para ser botado do nada a comissão estava lá vazia como sempre quando entrou em pauta 2390 a bancada da empresa desceu em peso porque eles avisam vai votar esse agora desce todo mundo desceu em peso como não tinha quase nenhum dos deputados que eram aliados que tinham entendido que o projeto era ruim quase que o projeto foi aprovado simplesmente por causa dessa articulação que eles tinham de bom tem um projeto aqui do meu amigo então eu vou descer lá para votar e aí a gente conseguiu salvar porque é um muito rápido difícil então assim a estratégia é muito essa você tem vários projetos de lei muito dispersos tratando de temáticas muito relacionadas mas sendo levados por deputados ou senadores específicos e aí por causa dessa fragmentação e da própria incapacidade que a gente tem como sociedade de estar presente em todos os lugares e a gente está com todas as pautas assim na mão a gente acaba perdendo muito espaço perdendo também o fôlego de conseguir atuar então tem muito isso de ser fragmentado eu não sei se deveria um cenário que você tem um projeto de lei modificando tudo também não é o ideal mas acho que passaria mais pelo caminho da gente ter mais gente e também uma sensibilidade maior dedicada da própria atuação para os temas de internet para ser mais fácil para a gente interagir e mostrar com esse projeto aqui esse aqui não faz sentido nenhum parece que eles aprenderam com o Marco Civil e o Marco Civil foi um grande projeto que todos atores discutiram unicamente ele agora parece que a estratégia é pulverizar porque a sociedade civil é o ator tem menos menos recursos de acompanhar todas essas pautas então a gente tem que ficar com ele por trás e não é uma estratégia de improvisação das pautas eu acho que a gente tem que identificar que quando a gente aprova uma lei e foi uma grande felicidade e uma surpresa a gente fez parte do movimento de ver a lei aprovada com garantias que a gente lutou tanto para conseguir cumprir um inimigo feroz que é o Eduardo Cunha que ficou muito pesado no processo a gente achar que dá vontade assim de dar um relax de dizer bom a gente lutou tanto tempo por isso agora vamos mas não a disputa continua essas pessoas que brigaram durante esse processo elas vão para casa ficar conformadas que elas perderam a MPA tinha 10 lobistas lá na CPI do cibercrime junto com os deputados e um deputado super poderoso ali do lado dela enfim essa disputa está dada e a gente não pode relatar a gente tem que garantir aquilo que foi conquistado mas aí respondendo você eu vou assim fazer uma separação aqui hoje sem uma alteração legislativa o que a campanha Banda Larga defende é que nós temos instrumento que é o artigo 65 da lei geral de telecomunicações para garantir a implantação de redes de Banda Larga no Brasil de uma forma mais democrática e que não aconteça só pelas mãos das terras então o que a gente defende defende que se façam contratos de concessão que contemplem a infraestrutura você passar a contratar mesmo por camadas se em algumas circunstâncias não é necessário você contrata o serviço junto com a infraestrutura mas a rigor separar e criar obrigações para quem recebe recursos públicos compartilhar essas redes e reservar parte da capacidade dessas redes para políticas públicas de inclusão digital agora num cenário de de alteração legislativa o que a gente tem defendido é acabar com essa separação de regimes porque a separação de regimes implica em que o que esteja no regime privado como a gente viu ali naquele artigo de 1828 sofra tenha limites o poder público tem limites para em torno metas obrigações tem o poder regulatório que fica extremamente limitado é por isso que a telefonia móvel apesar de dizer tem 270 milhões de linhas móveis no Brasil mas tem mais de 30 municípios no Brasil que não tem cobertura de rede móvel o tráfego de voz na rede móvel no Brasil ocupa o penúltimo lugar mandando aqui da UIT está no regime privado entendeu então na medida em que não tem regimes como acontece na energia elétrica no gás na água não tem diferença é serviço público e aí os contratos de concessão ou autorização ou sei lá quais forem eles vão impor mais ou menos obrigações dependendo da área de concessão destinada para ter determinado contrato né então essa é uma coisa depois da regulação por camada vou falar rapidamente novas concessões para a implantação de infraestrutura não dá para a gente defender que essas empresas que estão desde 98 usando essas redes de forma muito egoísta com a complacência da Natel que estão fazendo só de prestar para você ter uma ideia no plano geral de metas de competição que existe hoje que deveria ser revisto novos investimentos em fibra ótica que as empresas as TEDs quem que faz quem que ganha bilhões do BNDES para fazer esse investimento são as TEDs a Oi a Vivo a NET tem regime especial de tributação eles tem um monte de benefícios para fazer e além desses benefícios todos eles tem nove anos de feriado regulatório ou seja durante nove anos eles não tem que compartilhar essa rede ou seja justamente ao contrário quando você dá um benefício fiscal quando você dá um financiamento público você pede a contrapartida na Natel essa regra não vale essa regra é diferente é reversibilidade dos bens na medida em que os investimentos forem públicos você dá dinheiro público e a rede não vai ser reversível a hora que acabar o nosso prazo de contrato de concessão ou o nosso contrato se prorroga você continua usando mas se não se prorrogar essa rede tem que voltar para o poder público para ele fazer uma nova licitação que é o que está na Constituição Federal obrigações de compartilhamento de rede de uma forma regulada de uma forma muito mais eficaz do que é regulado hoje envolvimento da Telebrás que está previsto expressamente no Decreto 7.175 que é o DPDL como gestora de redes como estimuladora de investimentos nos locais de não interesse dos grandes agentes econômicos e envolver os poderes públicos que tem a ver com a internet por exemplo como que a gestora da internet nessa discussão e se faz sentido você ter uma diferenciação de regras para que se move totalmente faz sentido mas também faz muito sentido o seguinte porque hoje quem domina a fixa domina a morte são as mesmas faz muito mais sentido também além de regras específicas porque a tecnologia é diferente necessidade de investimento é diferente cliente é muito diferente mas faz muito mais sentido ainda você ter uma regulação assimétrica considerando o poder de mercado significativo dessas grandes empresas e criando condições de financiamento para os pequenos provedores que hoje não conseguem financiamento você ter uma ideia há 5 anos atrás a gente tinha 5 mil e tralala de provedores hoje a gente tem 3 mil eles estão minguando os pequenos provedores estão minguando quando na realidade a gente tem um país dizendo pelo amor de Deus vem aqui e eles tem disposição e interesse para fazer isso porque uma localidade que não é interessante para vir pode ser muito interessante para uma pequena ou médio 3 então acho que só para complementar acho que a diferença que você fez foi muito importante mas acho que assim o Big Data para a finalidade de dados comerciais ele não está tão amplo assim ele está evoluindo já tem literatura falando em real data até questões mais simples do Facebook o próprio marketing direcionado é direcionado a partir da ação do usuário não é só de grandes tendências no momento em que você entra no site procurando ônibus para de fora e aparece o anúncio no seu Facebook isso não é uma tendência genérica de mercado é o seu dado individual ser usado para isso então eu acho que a gente tem que ter uma preocupação sim considerando que eu acho que você está certíssimo que é exatamente essa gradação tanto dos dados quanto do tratamento quanto do impacto deles só ressaltando se alguém quiser fazer um comentário das perguntas pode boa tarde a todos meu nome é Eliana e eu me inscrevi para a expressão indignação minha eu estou entalada desde o manhã com a minha indignação em relação à situação que eu estou vivendo com a Clara eu estou tentando ser uma trabalhar num projeto de pesquisa com um monte de tarefa para fazer no entanto estou impedida por alguns motivos primeiro em fevereiro de 2014 eu firmei um contrato com a Clara para colocar um wi-fi na minha casa dez dias depois eu já estava ligando eu tenho os protocolos ligando reclamando que eu não estava sendo atendida funcionava a hora que entendia não era quando a gente queria usar aí nunca me falaram nunca me deram resposta sempre que eu quero desligar fica tantos minutos não sei o que não sei o que eu tenho mais de 100 protocolos não troquei até hoje porque eu estou uma refenda da Clara porque onde eu moro não tem carro não tem nenhuma operadora que coloque aí em julho do ano passado uma uma das atendentes me falou olha só um ano e três meses depois um atendente me falou que talvez pudesse ser um aparelho que era para eu pegar o aparelho de novo e levar uma loja para eles testarem pois bem peguei o aparelho levei na loja lá do Shop Cidade o atendente tentou vários testes lá e falou é o aparelho falei ótimo então você troca o aparelho para mim não não posta isso no nosso protocolo eu não posso fazer esse procedimento aí eu fui para defesa do PROCON aí nada de resposta levou 30 dias para a Clara informar que estavam fornecendo integralmente o serviço para mim beleza o PROCON informar aí eu fui para a Natel resolvi escrever para ficar registrada a Natel a única resposta que ela me deu alguns dias depois é que foi informada ela estava arquivando o processo a minha reclamação porque foi informada pela Clara de que tentou contato comigo por 3 telefones um fixo e 2 celulares que eu já não tinha e não conseguiu falar comigo detalhe o meu telefone ativo é declarado e eles não conseguiam falar comigo então essa é a situação que eu estou vivendo aí beleza não posso fazer nada em casa eu vou para o FMG desde que começou há uns 2 meses não tem internet também na FMG não tem Wi-Fi e eu não consigo sequer prestar conta do trabalho que eu tenho que fazer com pesquisadores essa é a situação de imagina isso multiplicado por milhares de pessoas nesse país aí a pergunta prática eu ainda posso entrar com o processo contra a Claro e até eu visto que agora talvez eu consigo uma outra operadora para eu tentar ter acesso ao Wi-Fi porque eu quero entrar contra a Anatel também eu vou te falar o seguinte você até poderia entrar contra a Anatel mas o entendimento da ajuda quando você discute uma questão de falha de vício na prestação de serviço a Anatel não tem que estar nessa história e eu acho muito bom que ela não esteja porque se ela estiver ela estará contra você então você pode você pode por exemplo fazer uma reclamação contra a Anatel na Anatel ou sei lá questionar como cidadã a ação da Anatel até pode mas numa ação para resolver esse problema numa ação indenizatória você enfim pedir danos morais pedir tudo que você tem direito é uma ação na justiça contra claro e que pode ser feita no juizado especial cível você não precisaria se você pretender reparação até 20 salários mínimos você não precisa nem de advogado você pode ir direto no juizado especial cível e levar os seus 100 protocolos para justificar o seu pedido de danos morais ou se você tiver danos maiores contratar um advogado até 40 salários mínimos ou se exceder os danos excedem isso aí você vai na justiça comum estadual com o que tem obrigatoriamente com o advogado e reclama sobre isso mas olha eu quero te dizer você não é aquela curva que eu mostrei ali aquilo são dados da Anatel e a insatisfação que você sente é uma insatisfação que foi revelada e se refletiu na pesquisa que a Anatel fez mas que infelizmente como o tribunal de compras falou deram uma mexidinha assim para não ficar tão escandaloso então eu comprei ligado eu aqui Obrigado.